Esta fotógrafa deixou o emprego de auxiliar administrativa para começar o próprio negócio. Em junho de 2009, ela formalizou a empresa de fotografia e se tornou uma microempreendedora individual, ou MEI. É bem rápido, bem fácil, não tem burocracia, você entra lá no site, vai seguindo passo a passo e logo finaliza e já recebe o seu certificado de MEI. Assim como a Tatiana, no Brasil são mais de 7 milhões de microempreendedores individuais. Ao formalizar o negócio, eles passam a ter uma série de benefícios, como emissão de nota fiscal, além da cobertura da Previdência Social, que garante aposentadoria e seguro. E é pensando neles que o governo federal anunciou mudanças no portal do empreendedor. O novo visual do portal, intuitivo, responsivo, também proporciona um acesso mais rápido, menos trabalhoso e focado no cardápio de serviços oferecidos ao cidadão. Além disso, proporciona também uma navegação segura, acessível e dinâmica, como requer este novo momento que o mundo vive. Ao acessar o portal do empreendedor.gov.br, quem ainda não é microempreendedor individual, encontra tudo o que é preciso saber antes de se tornar um MEI. No portal, é possível conhecer detalhes do programa, saber se sua atividade profissional é atendida. A formalização pode ser feita direto no site. Para quem já é um MEI, o site permite escolher como a contribuição mensal será feita entre categorias, como débito automático, pagamento online e boleto. O microempreendedor individual também encontra dicas de soluções financeiras e pode emitir certidões e comprovantes com poucos cliques.